Maninha, assalto, parou aí. Maninha, assalto. Maninha, assalto, parou. Pega, 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 ele vai vir. Pega, pega, pega. Mete o rala. Pega do ceia pro norte. Aperto dos dois blinds. Pega, pega. Na bota, tá vendo? Tá bom, jogando o... Aperto, já tiro sim. Já tiro sim. Ah, fudeu. Já achei. É agora. Receba. Bora. Confia, porra. Já deu o cash, né, Vitor? Respeita, caralho. Manda no clipe.